Já pensou que coisa deliciosa você ficar falando ao telefone e vindo quem você está falando, menos que essa pessoa esteja do outro lado do mundo? É muito bom, olha, pra matar a saudade. Pra que mais, Roberto? Pra você poder falar com o seu gerente, fazer algum negócio de vendas. Pra uma pessoa que está hospitalizada, que está se sentindo sozinha, pra você que trabalha fora, quer matar a saudade da família. Olha que maravilha, vem aqui ver. Videofone. É grande, é uma super tecnologia, esse telefone é inglês, você está me vendo aí. Da mesma forma que a pessoa que estiver falando comigo está me vendo, né, Roberto? Pode estar no Japão. Pode estar no Japão, pode estar na China, onde for, a pessoa vai te ver. Que bárbaro, né? Não, isso aqui é genial. Isso aqui é genial. 1.700 reais. Olha, você ainda faz careta, faz tudo que você quiser. Vai pertinho, vai longe. Dá pra ver tudo que tem atrás, se tiver criança. Bárbaro, 1.700 reais. Se eu comprar dois... Tem um desconto, mas vem aqui que a gente vai negociar. Vem aqui, na Body Center. Agora, olha, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é fantástico. Tem que ter realmente. Olha, você, por exemplo, um chefe, né, que quer falar com um funcionário. Pois é. Não precisa subir tantos andares. Vai subir, descer. Não, já pega ali, já fala na hora, já vê a pessoa, como é que ela tá. Já conversa. Pra matar a saudade, então, não tem coisa melhor no mundo. Agora, a Body Center vende várias coisas, tá? O videofone é uma delas. Não se esqueça. 1.700 reais à vista ou, se você comprar duas, você, dois aparelhos, você tem um desconto especial. Venha conversar. E, Viva, vocês vendem também a linha de aparelhos ginásticos da Kettler. Isso. Então, são as bicicletas da Kettler, acessórios no geral. Que é, a Kettler é alemã, né? A Kettler é a empresa alemã e nós estamos com esteiras americanas. Olha, vem ver essa esteira, gente. Essa esteira é linda, mas não é essa que eu vou te mostrar, é aquela lá. Olha que suavidade. Não é? Não é demais? Muito boa. Quantas velocidades tem? Ela chega até 8 km por hora. Tem 1,5 HP de potência. É uma esteira residencial. Pequenininha, você coloca em qualquer quarto. Quanto vai estar essa? Essa aqui é a vista, 990. 990 à vista. Sem choro ou tem choro? Tem choro. Tem choro. Vem aqui que o pessoal está esperando você chegar aqui para chorar. Tanto pela toda a linha da Kettler, quanto também pelo videofone, que é uma coisa fantástica. A The Body Center fica na rua Oscar Freire, 720, Sobreloja, Sala 1, nos Jardins. Segunda à sexta das 9h19 e sábado das 9h14. O telefone é 881-3533. The Body Center, para você... Até tecnologia a sua mão.